Uma mulher é morta a facadas pela atual companheira do ex-marido em Piracicaba. A autora do crime afirma que agiu em legítima defesa. A reportagem vai trazer agora pra você todos os detalhes. Amor, ciúmes e tragédia. O casal havia se mudado pra cá há pouco mais de cinco meses, mas Maria de Fátima não aceitava o divórcio. A polícia ouviu alguns moradores do bairro. As pessoas estavam muito assustadas, não acreditavam no que havia acontecido. Maria de Fátima, que não se conformava com o fim do relacionamento, descobriu onde o casal estava morando. Chegando aqui, chamou pelo ex-marido, mas ele estava no trabalho. Quem atendeu foi a atual esposa. Do lado de fora, as duas começaram a discutir, até que a mulher voltou pra dentro da casa, pegou uma faca e golpeou Maria de Fátima oito vezes. Maria de Fátima não resistiu aos ferimentos. Essa amiga de Aparecida, que por medo preferiu não mostrar o rosto, afirma que a mulher agiu em legítima defesa. Pelo que a gente ficou sabendo, ela não conhecia a ex do atual. Ela não conhecia, então ela atendeu como se fosse uma pessoa sempre pedindo água mesmo. Daí, acho que lá que foi a confusão, que começou a briga, eu acho que foi uma legítima defesa, porque a mulher entrou pra brigar com ela. Aí, eu acho que isso, ela não viu no desespero e acabou pegando a faca e matou ela, né? No boletim de ocorrência, Aparecida diz que foi xingada e agredida por Maria de Fátima. A ex chegou a dizer que Aparecida pagaria pelo que fez e colocou a mão na bolsa. Se sentindo ameaçada, a dona da casa reagiu. A Aparecida disse que depois do crime, jogou a faca no telhado de uma casa, mas a polícia não encontrou. Às vezes que a gente vê ela, assim, na rua, cuidando, colocando um lixo pra fora, fazendo alguma coisa, aí é sempre dentro de casa. Ela não sai pra nada, é mais ele que sai pra trabalhar. A mulher se entregou e o caso vai ser investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Piracicaba. O marido de Aparecida deve ser ouvido pra falar sobre supostos desentendimentos que teve com Maria de Fátima antes do crime. Até as pessoas achavam que era exatamente ela que tinha morrido, né? Devido à situação que sempre é a casa dela, né? Direto, tem bastante discussão direto. Ela chega até a gritar por socorro.